Eu tô desconfiado do VAR, estou... Tem nada de errado! É que eu tenho muita menta, Zé. Em abrindo... Comecei a fazer curso de humor agora. Na investigação. Viu? Tá? Não precisa. Acontece esse negócio aqui do VAR. Bom, chegou a hora do Piada Conta Piada, nós vamos conhecer os seus desafiantes de hoje. Ok? Vamos lá pro telão. Olha aí, demorou. Quem veio lá? Oh, Vanildo! Vanildo! Participou da nossa reportagem, ele vai estar aqui com a gente pra contar a piada de hoje. Ô, Vanildo, conta uma piada boa aí que eu quero ver o que esse VAR vai fazer hoje. Baiano Fernandópolis, você também. Baiano, capricha, hein? Vocês dois hoje, estou torcendo por vocês. E a demorou de sua cima. Essa é forte, hein? Não é por nada que a última piada que você contou foi péssima e você ganhou. A de hoje, gente, a de hoje é linda. A piada de hoje é linda e essa mulher aí é forte. Aí abriram uma CPI, enquanto o coitado do José Sanches veio aqui. Não, o José Sanches é uma boleta no oito, né? Que só tem três números. Que coisa, gente. Bom, se qualquer um deles vencer, vai te obrigar, demorou, a dançar a música sugerida pela telespectadora pedreira. Ela é pedreira. A Betijolo de Olaria, Rio de Janeiro. Ô, Betijolo, o que que eu vou dançar, hein? Ô, Betijolo de Olaria, no Rio de Janeiro, tá vendo a gente aí? Que a música é essa? Olha, Betijolo de Olaria, no Rio de Janeiro, eu prefiro que você ganhe a piada. Para! Eu quero ganhar e quero dançar aí agora. É? Como é que é? Não, faz a... Não, eu vou fazer. Assim, ó. Ó, mesmo se eu ganhar, eu vou terminar o programa dançando. Tá, Ronan? Bom, a gente já viu o ranking, então não sabia mais. E hoje você está liderando inexplicavelmente, inexplicavelmente. Então, já vamos para a roleta. Pode rodar, pode rodar. Bora! Vai parar em qual, hein, Zé? Girando a roleta do Silvio Santos. Girando. Era dele, agora é nossa. Vamos lá. Um, dois, três. Eu acho que vai parar no dois. Isso é pra valer dois. Qual que você acha que vai parar? Eu acho que tem que valer um ponto hoje. Por quê, gente? Porque eu falei que eu vou ganhar? É. Eu já estou preocupado. Só um ponto. Mas vamos ver o que vai. Olha só, tá parando. Três pontos, três pontos. Gente, eu vou pra onze? Essa roleta mudou. Peraí, oito, nove, dez, onze. É? Se eu ganhar, eu vou pra onze. Essa roleta mudou muito. Eu já vi parar no oito. Três tá bom. Bom, vamos começar com o Vanildo de Milag. Vamos. Vai lá, Vanildo. Vanildo, a sua piada. Capricha, Vanildo. Aí lá na frente vi um rapaz sentado, né? Aí revoltou um pouco e resolveu procurar o nome dele. Comecei o nome. Aí o rapaz falou, depende. Pra beber, o meu nome é Cassiano. Aí o rapaz, e pra trabalhar? Pra trabalhar, Cassiota. Boa, Vanildo. Boa, Vanildo. Pra trabalhar, Cassiota. Tipo, tal padrão de piada demorou, né? Tá, tá, tá. Mas foi boa, foi boa. Agora o Baiano. O Baiano é de Fernandópolis. Já está aqui há muito tempo no programa. Boa sorte, Baiano. Um menino, junto com o pai, né? No bar, comendo um doce e vendo o pai bebendo cachaça sem parar. Aí ele falou assim, o pai, quando é que a gente percebe que a gente já não tá bom, que tá bebendo meio demais? Já tá na hora de parar. Ô, ai, filho. Na hora que o senhor ia naqueles dois homens lá e vê quatro, é sinal que já tá na hora de parar. Ô, pai. Mas lá só tem um. Só tem um bobo, hein? Foi legal, foi legal. Foi uma boa piada. Bom, e agora é a vez da demorou. Tô de olho nesse bar. Vamos ver se você é capaz de vencer ou precisa dessa mão amiga do bar. Ah, sai pra lá, menino. Ó, eu ofereço a minha piada hoje pra Wanda e pros netos dela. O Juninho e a Mirella, eles são de Birigui, estão assistindo a gente. Manda um beijo aí, Zé. Ah, um beijo pra todos vocês. Olha só. A mãe pediu pro... Não, não. Esse aí é meu. Para. Eu sei, eu sei. Olha só. A mãe pediu pro filho ligar pro celular do pai pra avisar a hora do jantar. Ah, o moleque pegou o telefone, foi lá e ligou. Aí ela veio. E aí, filho? Ligou pro seu pai? O que que ele disse? Ah, mãe. Eu liguei. E as três vezes que eu liguei, sempre quem atendia era uma mulher. Ah, é? Então deixa aquele safado. A hora que ele chegar em casa, ele vai ver o que é bom pra tosse. Cobrava, mulher. O bicho pegou, Zé. Mal o cara apareceu na frente da casa. A mulher já partiu pra cima dele e deu a maior surra. Foi uma baixaria. A vizinhança inteira foi pra rua pra ver o que que tava acontecendo. E a mulher não parava de gritar. Safado! Cafajeste! Vagabundo! Vem aqui, filho! Conta pra todo mundo o que que a mulher falou por telefone. Ah, mãe. Ela falou assim. Seu saldo é insuficiente para realizar essa ligação. Boa? Piada boa. Boa. É, Marcelo. Marcelo? Marcelo, você não tá de bom humor hoje. E ainda ganha pra isso. Não. Aí eu brinco. Ó, gente. Foi ótima a piada. Fogando aqui. Quero ver o que que o VAR vai fazer hoje. Já temos uma decisão. Já? Já. Decisão rápida. Eu vou pra 11 pontos? Não gostamos desta investigação do VAR aí, viu? Tá vendo, José Sanjos? Porque você é cúmplice. Nada de bom. VAR. Aí vocês. Eu não sou nada. Quero ver o que eu vou ouvir hoje aqui. Posso anunciar? Pode. Quem ganhou? Pode. Quem? Então vamos lá. Quem ganhou o Piada contra a Piada de hoje foi... Vanildo de Piracos. Ah, eu jurava que ia ganhar com essa piada boa que eu contei hoje. Eu vou ser sincero. Parabéns, Vanildo. Parabéns pra você. Vanildo, ainda bem que você salvou. Eu não vou mais abrir a investigação. Vou rasgar. Não abro mais a investigação. Porque eu entendi que o VAR hoje, pelo menos hoje, foi decente. Imparcial, né? Decente. Aplausos pro Vanildo.